Vamos lá? Demorou, viu, Hernandes? Demorou, demorou, muito legal. Vem pra cá, senhor Rosalino. Que bom ver o senhor, viu? Tá tudo bem? Muito obrigado pelo carinho com a gente, muito obrigado, viu? Vamos lá, pro senhor ficar aqui pertinho. Eu trouxe o senhor Rosalino, a panela e uma tampa. Deveria ter uma tampa sozinha aqui, mas eu tô... Olha, que bom ter o senhor aqui, fico muito feliz. Sabia que o senhor tá fazendo esse trabalho. Eu percebi que o senhor tem um probleminha na mão, né? Mas já tá melhorando. Tá, eu devia vencer, né? Mas tá melhorando. Tá, e agora já... Uma mão já está ajudando a outra na hora que o senhor tem que consertar as panelas. Já? Já tá ajudando, já. Ah, que bom. Outra pergunta que eu faria pro senhor é o seguinte. Eu sempre falo aqui no programa, gente, que nós somos abençoados por Deus, né? Porque sempre tem alguma alma boa, alguém que nos ajuda. Em todos os momentos. E o senhor tem o Hércules, que é o Totó. Totó ajuda muito? Ajuda, ele guarda a perua pra mim, põe lá no ponto todo dia. Todo dia ele faz isso? Dá de tarde, eu fecho, vai embora, largo lá. É serviço. Deixa com ele, aí o serviço é dele. Ô, Totó, você é grande, hein, cara? Que bom, que bom. Ó, grande coração, né, Demor? Não foi, eu não sabia nem trabalhar. É, ele que ajuda, que incentivou o senhor a trabalhar. Eu vou lá pegar a peruta e eu digo pra cá, você vai trabalhar, eu te ajudo, eu ajudo você a consertar aí. Amizade é tudo, né? Amizade é tudo, que bom. Deixa eu te contar uma curiosidade do senhor Rosalino. Ele tava me contando ali, que ele adora o Bem na Hora, não perde um programa. E ele fica falando sozinho com a televisão, Hernando. Ah, é? Ele fala assim, ainda bem que eu moro sozinho. A gente fala alguma coisa lá, o senhor rebate, é? É. Doitãozinho, conversa. Conversa, dá bom dia. E agora que o senhor viu, ela demorou pessoalmente, porque até então era só na tela. O senhor acha que ela tem condições de arrumar realmente o casamento, ou não? Ah, eu nem sei porque que ela ainda tá soltando. Agora, Hernando, se prepara. Não dá pra saber, não dá pra saber. A pergunta que não quer calar. Seu Rosalino, pelo amor de Deus, o senhor achou a tampa da minha panela? Eu não consegui, não, mas tô procurando. Não, mas pega lá, a tampa tá ali, ó. Não, eu já ia contar, eu mudei para ela. Essa daqui já tem, todo mundo tem só a tampa. Olha só. Você não fica muito triste, né? Vai se enviando. O senhor Rosalino falou, não, pra não causar mais tristeza pra demorou, já que ela não tem um namorado ainda, não casou, o que que ele fez? Arrumou uma tampa pra ela. Olha aqui. Eu vou ter que roubar essa tampa. Aqui, lá do Marquinhos aqui. Olha aqui, essa é a tampa da panela da demorou. Muito bonita a panela, muito bem feita, viu, senhor Rosalino? Fiquei muito feliz com o senhor. Olha, que bom, que bom. Acho que agora você, pelo menos, já tem a tampa da panela. Eu tenho a tampa e a panela. Tenho a tampa e a panela. Quando casar, o presente já tá dado. Já tá dado. Olha só. Ah, demorou, aplausos, ganhou, ganhou a panela do senhor Rosalino. Senhor Rosalino, muito obrigado, senhoria, uma simpatia. Que Deus abençoe muito o senhor, com muita paz, com muita saúde, viu? Muito obrigado por nos receber tão bem na sua casa. Muito obrigado. Passar por lá, dá uma paradinha lá. Pode ter certeza que faremos isso. Senhor Rosalino, eu vou passar com o senhor por aqui, o senhor vai assistir o caos com a gente. Isso, vá lá, vá lá com o senhor Rosalino. Senhor Rosalino, eu vou passar com a gente.